Música Olá Vlenni meus grandiosos camaradas Hoje estou aqui novamente junto com todos vocês Para estar trazendo mais um vídeo aqui para o nosso grandioso canal Antônio Lenni E hoje eu acredito que vocês já devem estar com saudade dos nossos vídeos Mas como já tinha dito em um vídeo passado O ritmo dos nossos vídeos aqui no canal está comprometido Então eu peço desde já a compreensão de todos vocês Devido a esse fato Mas como eu não irei deixar vocês desamparados E como eu já vou direto ao ponto Hoje nós trataremos primeiramente da questão do discurso ultrajante Dito pelo fascista Que esteve na Organização das Nações Unidas E enfim, como todos nós já sabemos Que a Organização das Nações Unidas De uma certa forma ela defende os interesses norte-americanos Só que indiretamente E enfim A primeira coisa que eu gostaria Que eu queria dizer a todos vocês sobre isso O que ocorre Foi um discurso Talvez repleto de mentiras E que como todos nós já sabemos É a originária deste regime fascista E que é o caráter próprio deste fascista inclusive E uma das primeiras coisas As primeiras mentiras ao qual foi dita Ao qual foi dita neste discurso É que o nosso país é o país que mais protege o meio ambiente O que está totalmente equivocado Porque nós já sabemos que o nosso país Ocupa 69ª posição no índice de preservação do meio ambiente Sem ressaltar também o caso INPE Ao qual nós já estamos sabendo E também Os desastres ambientais ocorridos também Na questão Do rompimento da barragem de Brumadinho Que afetou inclusive O abastecimento de água Aqui na capital de Belo Horizonte De alguma forma Com praticamente Danos irreversíveis Ou quase irreversíveis Ao rio Paraopeba Que também fazem parte Do abastecimento E da captação Dessa região Nem só da capital Como também da região metropolitana De uma certa forma E também Também houve muitos ataques Ao programa Mais Médicos Ao qual foi pautado Chegando a dizer mentiras Como por exemplo Que O programa dos Mais Médicos Em 2013 Chegou a trazer Chegou a trazer 10 mil 10 mil médicos Ao qual é mentira Como todos nós sabemos Porque Quando o programa Mais Médicos Iniciou em nosso país Ele contou apenas com 391 E que esse número Depois começou A decrescer Até o fim Da cooperação Em 2018 Onde ele contava Apenas Com 8,3 mil Desses profissionais Chegaram a dizer Que eles não tinham Nenhuma capacitação Para isso O que também é mentira Porque de acordo Com a lei 12 mil 871 De 23 283 Fica evidente Obviamente Que isso É exigido Pela lei E que também Disseram que eles Não podiam trazer Parênteses Inclusive para o Brasil Que também De acordo com a lei É uma mentira Porque é permitido Inclusive Não houve Um acordo Entre Brasil E Cuba Para proibir isso E que isso É apenas um ataque Dirigido a esse programa Muito embora Como nós já sabemos O nosso canal Não defende o PT Obviamente Mas isso Não é um ataque Ao PT E sim um ataque A Cuba Que já fez Grandes avanços Inclusive No desenvolvimento A cura do câncer Dentre outras Coisas Que ocorreram Inclusive Durante o período Em que Fidel Castro Esteve no poder E que também Eu queria dizer A vocês também Mediante Estas informações Que eu já tinha Dito aqui Neste vídeo Também Nós também Temos uma notícia Mediante A esse ataque Nós temos também Como eu posso dizer Como já tinha Como já é dito Em um ditado No fim Da tempestade Vem a bonância E que como todos Nós já sabemos Há indícios De luta De classes No Equador Não sei se todos Vocês estão Acompanhando Mas nós já temos Temos um desenvolvimento Pelo menos Da luta de classes No Equador No Equador Que é um grande A toda solidariedade Acabar de uma vez Por todas Com esses Ultrages Que ocorreram Aqui em nosso país E que estão ocorrendo Em nosso país Mas enfim Desde já É basicamente Isso que eu quero dizer A cada um de vocês Hoje aqui neste vídeo Desde já Eu peço a vocês Que curtam Comentem E compartilhem Esse vídeo Também não se esqueçam De se inscrever Em nosso canal Porque isso Trará uma grande ajuda Para todos nós Para que nós possamos A continuar Esse trabalho E que também Eu quero agradecer Imensamente Pela meta Alcançada De 80 inscritos E que nós também Teremos um vídeo Aqui Em comemoração A mais uma meta Alcançada Que vocês nos Proporcionaram Alcançar E que nós Agradecemos Imensamente A isso Mas enfim E que Mas enfim Desde já É basicamente Isso que eu quero dizer Hoje a todos vocês Aqui neste vídeo Também Não se esqueça Também de nos seguir Em nossas redes sociais Cujo link Vai estar aqui Na descrição Que é o nosso Instagram Avante Camarada Underline 1917 Mas enfim Desde já É basicamente Isso que eu quero dizer A todos vocês Hoje aqui Neste vídeo Salve Lênin Morte ao capitalismo Tchau 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 Obrigado.